o look de hoje vou mostrar pra vocês é esse aqui olha gente já chegamos em Júlia de Vento restaurante sei lá o que que é chamado 300 onde foi gravado só em Floripa bom dia gente acordamos para o nosso último dia Lucas da Oi bom dia e a gente não quer ir embora essa ilha é sensacional eu queria ficar aqui para a série ainda mais incrível a gente não me engano e é isso gente acordamos agora coloquei esse look aqui ó porque eu não sei se tá frio ou calor lá fora porque a gente ligou ar-condicionado quente sabe então enfim vou com esse look aí depois eu venho coloco um biquíni para gente curtir a praia né gente que hoje a gente tem que curtir até dizer chega né e é isso acompanha tudo aí comigo já deixou lá e se inscreve aí no canal se você é novo seja muito bem-vindo assistir o primeiro segundo e terceiro blog porque esse é o último tá bom então pausa esse você vai lá assistir desde o primeiro depois você volta nesse Ok então bora tomar café que eu tô morrendo de fome e aí e 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 Tchau, tchau E aí, que frio Muito bom, sério, deitar aqui e ficar vendo essa vista, meu, muito bom, muito bom Vamos andar na praia? Vamos andar na praia? Não Vamos andar na praia? Não Vamos andar? Não Vamos, amiga? Não Vamos, amiga, vamos andar na praia Não Ó, tá vendo que o meu bem é chato? Ele destrói minha brisa, meu Nossa, amiga Tá mó gostosinho Vamos embora, então Vamos embora Gente, é que é frio, sério Hoje nem vai dar pra nadar Eu queria nadar Mas hoje não vai dar, velho Tá muito frio Tá 11 graus, gente Gente, a gente escolheu a pior época pra vir O Lucas tá lá no sol, ó Então, a gente escolheu a pior época Mas tudo bem Mais pra frente a gente pretende voltar Porque a gente amou aqui E tem muito lugar que a gente não conheceu Então a gente vai voltar Mas é isso, gente Olha que lugar lindo Olha aqui as outras redezinhas Tataruga É mentira? Ah, eu ia filmar pro meu vovô Tá vendo, gente, como o Lucas é? Ele só mente pra mim, assim Ele só me engana Ele é muito maldoso, velho Não sejam amigas dele Porque ele é maldoso Gente, a bomba é molhar o pé Vai lá, amiga Vai lá, amiga Gente, tá gostosa Acho que eu vou entrar Brincadeira Molhou minha calça Muito bom, muito bom Eu amo a praia, velho Se eu pudesse, eu morava aqui Mas não posso, né? Mas tudo bem Gente, olha um pinguim ali De boa na lagoa Vou tentar dar um zoom pra vocês verem Gente, já voltamos para o hotel Ai, Lucas Mostrei Nós estamos se arrumando para ir embora, gente Infelizmente Vamos se despedir Mas tudo bem Então a gente tá se arrumando Arrumando as coisas E aí A gente vai descer E a gente vai comer alguma coisa Que a gente está com fome, né? E até a hora de ir embora A gente vai embora que horas? 11 horas? Nosso voo sai... 10 horas Nosso voo sai 10 horas, gente Então, né? A gente vai ficar com fome E é isso Já estamos arrumando Nossa baguncinha Com muita dor no coração Porque eu não queria ir embora Eu queria ficar, tipo assim Uma semana Nem deu tempo de a gente conhecer tudo E a gente... Ai, que saudade A gente só conheceu O Jureré Internacional O Centro E a Praia do Otão Que é a Praia do Otão É Só isso É Faltou... Como que é os outros? Faltou o Lagoa do Praia também A gente comprou um imã, gente Ó, vou mostrar pra vocês Que tem todos os nomes E faltou todos esses É Aqui, ó Não, amiga Esse é o Ampete Não, Canazeiras Faltou Joaquina Em inglês a gente ia ir hoje Mas a gente não vai, gente Por quê? Porque o Uber tá muito caro E a gente não quer gastar E a gente não tem Na verdade E é isso A gente vai ficar aqui Na Praia do Otão também Porque quatro horas A gente tem que Vazar daqui Temos mesmo Atrás Lá pro aeroporto É do outro lado do universo Sem real Sim, véi Então a gente Não quer gastar agora Então a gente vai ficar aqui mesmo A gente nem foi na piscina Mas tá o frio da preula, gente A gente não vai agora, não A gente vai mais tarde Gente Ah, pensei que ia parar Da... Oi, gente Já cheguei em casa Já desfiz a minha mala E... É isso, gente Esse foi o vlog Espero muito que vocês tenham gostado Estou muito triste Que eu vim embora Porque se dependesse de mim Eu tava morando lá É muito gostoso Floripa Então se você tem a chance de ir Se você tá pensando em ir Vá, tá bom? E aproveite muito Aproveite cada momento É sensacional E é isso, gente Então já deixa bastante like Se inscreve aí no canal Se você ainda não assistiu Todos os vlogs Assiste aí, tá bom? E me segue também Lá nas redes sociais Porque eu postei tudo lá Nos stories E fiz um destaque lá Floripa O nome do destaque E aí você pode ver Tudo que eu gravei Tá bom? Então é isso Um beijo Até o próximo vídeo E tchau, tchau